Hello turminha, tudo bem com vocês? Today, hoje, nós vamos ouvir a story song da Unit 6. Nós vamos ouvir a história em forma de música da Unidade 6, que é a unidade que nós estamos estudando. Bom, quem conta essa história pra gente, it's Leo the Lion. Look, o Leo the Lion, ele estava lá na farm, na fazenda. E na fazenda, today, hoje, é um dia especial. Sabe por quê? Because the hens, porque as galinhas vão ter chicks, pintinhos, hoje. É um dia muito especial. E as galinhas e o Leo estavam todos animados. E de repente, sabe o que o Leo ouviu? Leo saw the chicks, os pintinhos, saindo dos ovos. And all the animals e todos os animais da fazenda, the rooster, o galo, the cow, a vaca, the dog, o cachorro, todos estavam impressionados e diziam, Uau! Because they saw the little chicks, porque eles viram os pintinhos. Mas aqui, quantos pintinhos será que saíram dos ovos? Oh, look, there are nine, nine little chicks in a line. Rooster, dog, mouse and cow, all of them are saying, Uau! Eram nove pintinhos e foram aparecendo cada vez mais. Cada vez mais pintinhos lá na fazenda. E todo mundo estava bem feliz de receber aqueles little chicks, aqueles pintinhos. O, o, o o o a o o o o Amãe, O, o o o o Esto é umabala, Ais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 little chicks in a line But look! Se tinham nove pintinhos e apareceram mais nove, let's count! Vamos contar para ver quantos pintinhos ficaram no total? How many chicks do you see? Count them, count them, 2, 18 How many chicks do you see? Count them, count them, 2, 18 So tell me, did you like the story? Me conta, você gostou da história? Espero que sim! Bom, antes da gente terminar, vamos lá para o nosso livro de atividades, o Workbook, para a gente ver o homework de hoje? Ok, today's homework, it's on page 46 O homework de hoje está lá na página 46 E na página 46 tem o nosso story train, o trem da história E olha só, você vai ligar as cenas da história ao trem na ordem que elas acontecem, combinado? Depois de você fazer isso, que tal a gente decorar o nosso trem? Você pode colorir a fumaça, que cor? É a fumaça Gray, cinza, very good Pode colorir a fumaça de cinza And the wheels on the train E as rodinhas do trem A gente pode colorir Three brown, três em marrom And four em pink Três marrons Quatro rosas Que tal? Depois que você terminar todo esse homework Me manda uma foto que eu quero ver como vai ficar o seu story train Combinado? Well, that's it for today É isso por hoje See you next class Vejo vocês na próxima aula Bye, bye! Bye, bye!